Hey guys, what's up? E aí pessoal, beleza? Olha só, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês alguns phrasal verbs que são relacionados à saúde e doenças pra você poder falar sobre a sua saúde, sobre alguma doença usando esses phrasal verbs que são muito comuns, beleza? Então, vamos lá pro vídeo. Eu escolhi aqui 10 phrasal verbs que são os mais comuns quando a gente fala de saúde e doença. Assim você vai poder falar sobre esses assuntos de uma forma bem natural. São phrasal verbs bastante utilizados. Pra quem não sabe, phrasal verbs são verbos em inglês que têm uma preposição junto. Então, são duas palavras que têm um significado específico. Alguns desses phrasal verbs podem ser usados em outras situações que não sejam de saúde ou de doença. Mas aqui eu só vou dar exemplos relacionados a esse assunto, né? Pra não virar uma bagunça. Então, vamos lá pro primeiro, que é o come down with. Come down with. Que significa pegar uma doença. Então, se você falar, ah, eu peguei gripe, eu peguei um resfriado. Esse peguei, em inglês, você pode usar esse phrasal verb que é muito comum. É come down with. Olha um exemplo. Então, eu posso chegar e falar pra você assim. I think I'm coming down with the flu. I think I'm coming down with the flu. Eu acho que eu estou pegando gripe. Então, esse pegando que a gente fala vai ser o come down with. E the flu é a gripe. Ou eu poderia perguntar pra você assim. Have you ever come down with pneumonia? Have you ever come down with pneumonia? Você já pegou pneumonia? Pra quem ficou na dúvida, pneumonia, você não pronuncia o P. Você fala pneumonia. Pneumônia. O próximo é pass out. Que significa desmaiar. I was feeling dizzy and then I suddenly passed out. Então, aqui eu estou dizendo que eu estava me sentindo um pouco tonto. Eu estava com um pouco de tontura. Então, eu de repente desmaiei. I passed out. Um detalhe aqui é na pronúncia do verbo pass no passado. Você escreve com ED, mas o som final é de um T. Então, você pronuncia passed. Aí, quando emenda com o out, você vai pronunciar passed out. I passed out. Eu desmaiei. She passed out because of the heat. She passed out because of the heat. Ela desmaiou por causa do calor. Bom, depois que você desmaia, uma hora você vai voltar a se, né? Você vai acordar do seu desmaio. Em inglês, tem um phrasal verb para isso, que é come to. Come to. É, simples assim. Que significa você voltar a ter consciência. Então, você poderia usar dessa forma. When he came to, he didn't know where he was. When he came to, he didn't know where he was. Então, quando ele voltou a si, quando ele recobrou a consciência, ele não sabia onde ele estava. Bom, muitas vezes você fica doente e acaba vomitando, né? Então, vomitar em inglês é throw up. Throw up. Apesar do up que é para cima, não significa que você vai vomitar para cima, tá? É só o verbo que é assim mesmo. Throw up. Então, você pode dizer assim, I think I'm going to throw up. I think I'm gonna throw up. Eu acho que eu vou vomitar. The smell made me want to throw up. The smell made me wanna throw up. O cheiro me deu vontade de vomitar. Outro phrasal verbo interessante é o swell up. Swell up. Que significa inchar, tá? Swell up. Então, eu posso dizer assim, ó. My hand swelled up because a bee stung me. My hand swelled up because a bee stung me. Minha mão inchou porque uma abelha me picou. The sprain made my ankle swell up. The sprain made my ankle swell up. A torção fez o meu tornozelo inchar. Próximo é clog up. Clog up. Que é entupir. Quando você tá falando principalmente das suas veias e artérias, né? Se você come muita comida gordurosa aí, cuidado. Uma hora as suas veias vão entupir. Aí vai ser clog up. Então, eu poderia dizer assim, Eating all that high-fat food will clog up your arteries. Eating all that high-fat food will clog up your arteries. Comer toda essa comida gordurosa, né? Essa comida com muito teor de gordura, vai entupir as suas artérias. His arteries were clogged up. His arteries were clogged up. As artérias dele ficaram ou foram entupidas. Próximo é fight off. Fight off. Que é você combater, né? Lutar contra alguma doença. I'm trying to fight off a cold. I'm trying to fight off a cold. Eu estou tentando combater um resfriado. You should take vitamin C to fight a cold off. You should take vitamin C to fight a cold off. Você deveria tomar uma vitamina C para combater o resfriado. Aqui eu usei o fight a cold off. Eu separei o fight off, mas tanto faz. Você pode usar junto ou separado. Próximo é get over. Get over é você se recuperar, você melhorar de alguma doença. Eu posso falar assim. It's taking me ages to get over the flu. Nossa, está demorando demais para melhorar da gripe. Have some hot tea and rest. That's the best way to get over a cold. Have some hot tea and rest. That's the best way to get over a cold. Toma um chá quente e descanse. Esse é o melhor jeito de você melhorar ou se recuperar de um resfriado. Tem também o phrasal verb let up. Let up. Que significa diminuir, melhorar. Os sintomas estão diminuindo. Então a sua doença está melhorando. Você também pode usar let up. Então eu posso dizer A gripe está melhorando. Está diminuindo os sintomas. A dor finalmente diminuiu. Então a dor finalmente diminuiu. E o último é o pass away. Que significa morrer. É um eufemismo para o die, para o verbo to die, que é bem direto. Então se você não quer ser tão assim direto, falar que ele morreu usando o verbo die, você pode usar o pass away, que é um pouco mais suave de se dizer em algumas situações. Seria equivalente em português a falecer. Então muitas vezes você não vai falar, fulano morreu. Você vai falar, fulano faleceu. Então é um pouco mais suave. Então você poderia dizer Então minha avó faleceu há alguns meses. Beleza? Gostaram? Bom, eu vou deixar aí na descrição do vídeo todos os exemplos que eu usei aqui no vídeo, né? Para você dar uma olhada aí, consultar, anotar se você quiser e colocar em prática. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. É muito importante para a gente. Só clica aí em inscrever-se e clica no sininho também para o YouTube notificar você quando eu postar um novo vídeo. E não esquece de dar o seu like também. Valeu? E a gente se vê na próxima. See you next time.